E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Kawan1108 e sejam bem-vindos a mais um grande vídeo. Hoje nós vamos fazer uma partida de trio, eu estou com a esquina do Superman, o Gui tá com o Coringa e o Buxeri está com o Batman que tá lá no fundo. Gente, gente, fica quieta. Ah, não dá pra escutar. É isso mesmo. E agora a gente vai cair aonde? O lugar onde dá pra voar. Já me enganchamos os cantos. Vamo lá galera. E também, já vem embaixo e se inscreve no canal, deixa seu grande like e ativa o sininho, então bora lá. Então se inscreve, dá like e ativa o sininho. Pra receber todos os vídeos que saem. E gente, eu não tenho a Z-Delta do Clark Kent ainda, que é o Superman, eu não tenho, então eu botei quebra-cometa. Não combina muito, mas tudo bem. Cara, fui esperto dessa vez. Joga essas granadas longe, que eu não gosto de granada. Mano, começamos com a jossa de uma pistola e eu estou lagado. Não. Jogo. Mano, eu nunca mais caí aqui em chaminhas. Uma vara azul. Galera, comenta aí o que vocês acharam desse trio. Batman 0 dos quadrinhos 2. Ou o último quadrinho, né? É, quadrinho 6. Quadrinho 6. Não pode se esquecer. Do quadrinho 6. Um Coringa e um Superman. Aqui no Brasil é o Superman, mas no Estados Unidos é o Superman. Não, gente, gente. Eu ganhei uma Rocket, cara. Eu ganhei uma Rocket. Mano, eu tenho uma coisa épica, uma coisa rara e uma coisa incomum. Comum, quer dizer. Gente, cada like vai ser uma arma nova para nós. Ou para todo mundo. Compra. Compra uma arma então. Mano, eu queria levar no Lobo. Pelo menos eu já estou com um bala. No Lobo? Espera aí. Isso ali é o quê? É... Ah, é de Sniper. Ah, eu não gosto. Eu não uso Sniper, gente. Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu não uso Sniper. Eu usava. Na temporada 2, eu era o rei da Barret. Gente! Vem! Não, primeiro, gente. Comentem nos comentários qual é o sentido. É, eu tinha abrido o baú e veio isso daí. É, gente. Comentem nos comentários agora. Não tem sentido um personagem da DC, Marvel, tudo. Nos filmes ele não usar nada. Só usar soco. Às vezes alguma arma. Né? Como o martelo do Thor e tal. E aqui no Fortnite usar uma arma real mesmo. Uma arma... De uma... Qual? O Coringa. Tá, tem dois heróis e um Vigão aqui. Lembrem... Lembrem bem, bicho. Ok, vamos lá. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês. Tá tão fácil de vencer partida agora que ó. A gente tava com 100 players já. E... A gente já tá com 60... E um... Não. 52. Gente, é... Vocês podem levar a CMG que quiserem aí. Porque eu tô levando a Rocket. Ah, era para ter um caminhão aqui. Mano. Mano. Qual é o sentido? É... Gui, Gui, fica parada aí no meio da estrada. Ui. É para você ir para a safe. Ó, tem um caminhão... Tem caminhão aí na frente. Tem caminhão escorp. Opa! Gente, agora quando você junta um caminhão e o impulso das torres, o que que acontece, se mexerem? Ai... Vamos lá. Vamos tentar subir. Mano. Eu sei que isso daqui é loucura. Mas... Quando... Sai! Não! Mano. Eu vou ter que ir a pé mesmo. Eu vou ter que ir assim. Socorro. Tá bom. Ok. Vamos lá. Ah, tô sem gasolina já. Tô sem gasolina. Vou ter que ir a pé. Mano. A safe tá lá do outro lado. Opa! Gente. Melhor! Isso daqui. Vamos lá. Ui. Tá. Tô indo aí buscar. É rapidinho. Vem, Aguixere. Entra. Atira, atira. Atira. Socorro. Novo. O Sherry copyright. Copyright, né? Mano. Olha como tá o carro. Pelo amor de Deus. Corre. 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 Peraí. Tá com o penafrado. Mano. Tá com o penafrado. Tá com o penafrado. Esquece a lhama. Esquece a lhama. A gente tem situação de... Pior. Não disse. Mano. Não... Tropa, a gente ainda não perdeu. A gente tem chance. Eu tenho três kits. Tô olhando. Eu tô olhando. Eu vejo um OVNI. Objeto voador não identificado. Arrou. Tô olhando. O... Uhuhu. Uhuhu. Gente, vocês já viram um OVNI na vida? Não. Uhuhu. Gente, galera. Galera, eu quero saber uma coisa de vocês, aqui ó, ó, cópia, cópia, matei, matei, pump, pump, aí eu peguei, passe, vamos lá. Galera, peraí, deixa eu pegar esse M4 aqui rapidinho, pega M4, vamo lá, troca, eu tava indo pro lado. Eu não vou abaixo, se misturam as árvores, não! Como que era a última vida? Guilherme, revive aí, revive aí primeiro, por favor. Nossa, o Manu, o cara fez uma base, o cara fez uma base militar. Eu botei dois. Ok, vamo lá. Guxeri, Batman Zero, K1108, Superman. Sai de tiração, mundo. Threshmaster é o nome do cara. É, eu acho que sim. Meu Deus! Ô Gui, tu quase matou um moleque de queda. Mas não! Não consegui matar. Última vida de Guilherme. Vamo ver. Agora você está no hospedador. É, eu não sei falar isso. Desculpa, galera. É, caro telespectador. Última vida de Guilherme e Guxeri. Tem um cara ali do lado. É, tá bom, gente. Acabamos por aqui em décimo lugar. Foi um vídeo muito legal, né? Com várias coisas engraçadas também, né? Então, galera. Se vocês gostaram muito desse grande vídeo com o Guxeri caindo agora. Já vem embaixo. Se inscrever no canal. Deixa seu grande like. E ativinho o sininho. Um forte abraço. Falou! E ativinho o sininho.